Muitas passagens secretas escondidas no Brookhaven com muitos segredos que envolvem a agência secreta E algumas bases da agência que talvez você ainda não tenha visto Sabemos galera que o Brookhaven é uma cidade cheia de lugares secreto que estão espalhados por todo o mapa E alguns deles praticamente impossíveis de serem encontrados E se você não sabe onde fica todos os lugares onde a agência secreta esteve fazendo seus experimentos com os agentes da agência do FBI Nesse vídeo eu vou te mostrar onde fica todos esses locais na qual você vai encontrar essa logo aqui E esse é mais um vídeo da série Maiores Segredos Escondidos do Brookhaven E nesse episódio veremos passagens secretas da agência secreta no Brookhaven Então vamos que vamos galera porque esse primeiro lugar que eu vou mostrar pra você é uma base secreta da agência Na qual ela controlava tudo aqui na cidade galera E essa base é até um pouco conhecida aí de todos vocês Mas se você não sabe galera se você vir aqui ó do lado do cinema você vai encontrar uma base secreta da agência velho E essa base aqui galera tem vários botões várias alavancas na qual a gente controla algumas coisas aqui no Brookhaven E olha só isso aqui galera nessa montanha se você vir aqui ó vai abrir essa porta secreta aqui mano do céu Se você entrar olha só isso logo da agência e aqui dentro galera tem algumas coisas que são aí alguns segredos aqui no Brookhaven Que eu até já trouxe aqui no canal que são essas luzes aqui galera que cada luz dessa aqui ó É referente a um segredo aqui no Brookhaven Que quando você aciona essa luzinha vermelha aqui ó ela fica verde E aqui nessa base galera temos essas quatro chaves aqui ó Está faltando a terceira e essa terceira chave galera é um grande mistério Pode ser que ela esteja vindo aí nas próximas atualizações E essa terceira chave galera pode ser a chave que esteja faltando ó Pra gente quando a gente acionar esse computador A gente liga a chave número 3 e vai ligar aqui ó Essa chave aqui meu Deus do céu galera O que será que essa chave vai ligar? Mano do céu eu já quero muito aí que venha a próxima atualização Porque eu quero saber aí o que que vai acontecer Meu Deus do céu Galerinha então bora que bora porque eu vou mostrar outro lugar Na qual a agência secreta fazia meio que interrogatório com as pessoas Mano do céu Então vamos que vamos Bom galerinha já estou aqui ó onde coloca as casas Porque é aqui galerinha o local na qual eu vou te mostrar Um outro lugar da agência secreta Mano do céu Já peguei aqui o lote galerinha ó E a casa que eu vou colocar pra vocês galerinha É essa casa aqui ó A casa dos vampiros galerinha E pra quem não sabe aqui nessa casa dos vampiros ó Existe um lugar secreto da agência velho Nessa casa aqui galera Possivelmente era uma casa na qual a agência secreta Fazia os interrogatórios com algumas pessoas Aqui no Brook Rap Meu Deus do céu Vou entrar aqui galerinha ó Pra vocês verem ó Entrou na porta Você vai subir aqui na escada Subindo na escada Vai vir aqui nesse quarto galerinha Aqui ó Nesse quarto E aqui do lado da cama galera Onde você vê aqui ó Esse espelho quebrado ó Se você vir aqui ó Você vai cair ó Nesse lugar aqui Mano do céu Olha só isso Mano que é isso galera Esse lugar aqui possivelmente Era um lugar na qual Existe alguma coisa aí De interrogatório E olha só isso aqui galerinha ó Meu que uma cruz Bem aqui nesse local Meu Deus do céu E aqui né Como a gente sabe ó A logo da agência secreta Pode ser que alguém ficava sentado aqui ó E o outro bem ali E alguma coisa aconteceu Aqui dentro dessa sala Na casa dos vampiros Meu Deus do céu Então galerinha Vamos que vamos Vir até de costas Vamos que vamos Para o próximo lugar Porque esse próximo lugar É cheio de mistérios E cheio de segredos Meu Deus do céu E é o lugar da agência secreta Então vamos que vamos E o próximo lugar Que eu vou mostrar pra você galera Da agência secreta É aqui no hospital velho Se você entrar aqui galera Dentro do hospital Você vai encontrar Um esconderijo Meu Deus do céu Uma das passagens secretas Na qual vai te levar A um local Que a agência secreta Utilizava Bando do céu Essa passagem secreta galera Fica bem aqui ó Na sala de Raul X Se você vir aqui ó Atrás dessa porta Você vai encontrar ó Um lugar secreto Olha só isso ó Uma parede falsa Se você vir aqui galera Você vai encontrar ó Essa sala aqui Na qual o agente do FBI Galera deixou ó Essa mensagem E se você olhar aqui Embaixo da mesa Olha só isso Galera do céu Um botão secreto Se você clicar aqui ó Catavral Você vai ser teleportado Pra essa sala aqui Que é a famosa Sala de gravidade E olha só isso galera A logo da agência Aqui dentro E nessa sala galera Você pode fazer Uma série de coisas Na qual você vai ativar ó Algumas mensagens Aqui dentro Dessas salas Depois eu vou trazer um vídeo Mostrando pra vocês Como que você ativa Cada mensagem Aqui dentro Dessas quatro salas Porque em cada sala Dessa aqui galera Tem uma mensagem Diferente Que o agente do FBI Deixou pra gente né Está solucionando Os segredos Da agência secreta Aqui do Brumqueme E essa sala aqui galera Na minha teoria Seria alguma sala Na qual a agência secreta Usava pra estar Transformando os agentes Meu Deus do céu Fica aqui ó Eu estou ficando Muito próximo galera Transformava os agentes Em zumbis Você vê galera Que aqui ó É meio que um Um negócio verde Pode ser galera Que esse negócio verde aqui ó Seja algum sangue De além disso né Como a gente sabe Lá no hospital Tem uma seringa Na qual existe Uma gosma verde E pode ser galera Que essa água aqui ó Tenha sido contaminada Com aquela gosma Que é o sangue De alienígena E transformou os agentes Naquele monstro Que a gente vê Lá na base Na base criminal né Aqui é aquele Agente do FBI Olha só essa foto aqui ó Dele ó Pau Nessa foto aqui galera Aparece ele né Transformado nesse monstro Pode ser que ele Tenha sido transformado Com essa gosma aqui E ele tenha vindo aqui galera E deixou todas as mensagens Que eu vou mostrar pra você No próximo vídeo Beleza Então vamos que vamos galera Porque agora eu vou mostrar Pra vocês Outro lugar muito estranho Na qual tem muito segredo E muito mistério E que envolve Galerinha Os alienígenas E tudo isso Bem aqui No Brookhaven Então vamos que vamos Play Boa galera Já estou aqui galera E o próximo lugar Que eu vou mostrar pra vocês Também é aqui no hospital Galerinha ó Se você vier aqui no hospital Aqui nessa parte de cima galera Você vai notar Aquela janela quebrada E aqui em cima galera Existe um grande segredo Velho Que eu vou falar pra você Agora Se eu subir aqui Meu Deus Opa Subi aqui galera Ó Essa janela quebrada Se você entrar aqui galera Olha só isso Uma das salas Da agência secreta Olha só aqui A logo da agência E aqui galera Nessa sala Do hospital É uma sala Na qual a agência secreta Fazia os experimentos Pode ser galera Que nessa sala aqui ó Tenha sido a sala Na qual né Ele pegou Eles pegavam O sangue Do alienígena Olha só aqui A seringa Que eu falei pra você No lugar secreto Anterior E se você vier aqui Galerinha Olha só isso ó O alienígena velho Bem aqui nesse local Meu Deus do céu E aqui galera É uma das salas Na qual A agência secreta Utilizava Para fazer Os seus experimentos Aqui galera Se você vier Ó Tem também Uma outra logo Velho Olha só isso aqui ó Agência Meu Deus O agente do FBI galera Ele também veio Aqui nesse local Dá até pra você pegar A arma Pode ser galera Que o agente Tenha vindo aqui Nessa sala E tenha acontecido Alguma briga Alguma coisa ó Dá pra notar galera Porque está tudo jogado Ó Meio destruído E aqui galera Parece que foi meu Que interditado Tem essas tábuas E aqui É mais uma das salas Na qual A agência secreta Utilizou Para fazer Todos os seus experimentos Com os agentes E também Com os aliens Aqui No Brookhaven Meu Deus do céu E agora galera O próximo lugar Que eu vou mostrar Pra vocês É um lugar Muito estranho Que também faz parte Da agência secreta Que é esse Aqui ó Play E bem aqui galera Onde ficam os correios Aqui no Brookhaven Você vai encontrar Velho A sala dos ladrões De banco galera Aí você me diz assim Por que? A sala dos ladrões De banco Não tem nada a ver Com a agência Tem sim galera Eu vou mostrar pra você Se você vier aqui ó Atrás dos correios Vem aqui ó Vai abrir Essa porta secreta Aqui Olha só isso ó Abriu a porta Você vai entrar Aqui embaixo Galerinha E vai lá Na sala Dos ladrões De banco Aqui ó Aqui galera É o túnel Que vem lá Do banco Nesse lugar Aqui é o túnel Que vem no banco Mas se você Vier nessa sala E clicar nessa luz Vai abrir Essa porta secreta E você vai entrar E você vai entrar aqui ó Na sala dos ladrões De banco E aqui galera Se você olhar ó Você não vai notar A logo da agência Mas enfim galera Se você vier aqui Nesse monitor ó Vai aparecer Uma logo da agência Aqui E olha só essa foto De quando a agência secreta Veio até essa sala Play Nessa imagem galera É uma imagem ó Do filme Do último filme Aqui no Brookhaven Que conta sobre A agência secreta E ela esteve Aqui nessa sala E eu vou te mostrar agora Como que você ativa ó A logo da agência Nesse monitor Aqui ó Não tem nada Aqui no monitor Mas Se você vier aqui Nessa câmera galera Onde fica aqui ó O Lago Médico E você clicar Nessa câmera Aqui galera ó Eu vou clicar Vai aparecer A logo da agência Lá naquele monitor Vamos agora Lá na base Dos ladrões de banco Pra você ver A logo da agência Play Olha só isso Aqui galera A logo da agência Ela aparece aqui ó No monitor Mano do céu Depois que você clica Na câmera A logo da agência Simplesmente E misteriosamente Aparece Aqui nesse monitor Meu Deus do céu Ou seja Galerinha Aqui também É um lugar Na qual a agência secreta Utilizou Mano do céu Galerinha Agora me conta Aqui nos comentários Qual lugar Que você gostou mais Ou se você sabe De algum lugar secreto Da agência Aqui no Brookhaven Já comenta aqui embaixo Porque eu quero Muito saber O seu lugar secreto A sua passagem secreta Da agência secreta Aqui no Brookhaven Beleza? Então galerinha Esse aqui foi mais um vídeo Da série Maiores segredos escondidos Do Brookhaven Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o likezão Já vai se inscrevendo Aqui no canal do Fabio Dark Pra você não perder Nenhum vídeo Aqui no canal Porque todo dia Eu trago um vídeo Muito top Aqui pra você Beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Falou Até o próximo vídeo E... Foi Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.